Desmata Floresta Desmata Floresta Desmata Floresta Aqui, Banda Valdejoz, vamos ser agidos legais, mandando um abraço muito forte para o nosso futuro deputado estadual, a grande figura, doutor Lino, e também para governador, o nosso grande amigo, o candidato a governador, ao bando, aquele axé, da Banda Valdejoz, para essa dupla maravilhosa. Diz, mata floresta só sem queimar, é por isso, não está com nada, deixar uma criança sem não tratar, é por isso, não está com nada. Diz, mata floresta só sem queimar, é por isso, não está com nada, viver esse absurdo, ninguém não vale nada, mas é um multitud. Diz, mata floresta só sem queimar, é por isso, não está com nada, deixar uma criança sem não tratar, é por isso, não está com nada, quer ver palma, refei a pessoa que não agonha, é por isso, não está com nada, batendo capoeira e chamar para a porra, é por isso, não está com nada, Diz, mata floresta só sem queimar, é por isso, não está com nada, é por isso, não está com nada.